Mais um dia em Joinville e agora a gente tá indo num shopping aqui no centro de Joinville, que eu ia muito quando eu trabalhava aqui pelo centro, estudava aqui. É um shopping menor, mas é bem tradicional. Shopping Cidade das Flores é o mesmo nome. E aqui o nosso bifezão, nada saudável, que eu queria comer coisa saudável e ir à praça e continua tudo igual. De certo modo é saudável o bifezinho, né? Mas não tanto como eu queria, não consegui me aguentar. Eu tava falando pro Dani que esse laguinho aqui com carpa era nossa diversão. Quando a gente era pequena, amava ficar passando nessa pontezinha aqui e vendo os peixinhos. Olha ali, elas vão voltar, eu vou deixar elas passarem aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Esses dois tem uns 76 anos cada um. Quando eu tinha 5 anos eu já vinha ver elas. Meu Deus, eu subia aqui e ficava brincando. Olha mais uma ali. A gente veio num prédio aqui no centro e aqui dá pra ver um pouco da cidade, ó. Bem no centro de Wainville. Ali embaixo é o ginástico. Que legal ver aqui de cima. A gente veio aqui na entrada do zoo botânico e do mirante de Wainville. Não vamos subir até até o mirante, mas até o zoo botânico a gente vai. Olha que bonitinho que tá aqui. Isso aqui era onde a gente fazia os passeios de escola, né? Tu vinha com a escola? No meu tempo eu tomava banho aqui no centro. Ah, que mentira. Eu tomava aqui, era limpo. É, eu não lembro que tinha essas quedas, eu acho que eles mexeram aqui, né, quando reformaram. Imagina essa calçada aqui. É. Mas... Eu vou ficar sem ar subindo esse morro e o Dani quer ficar falando, então fale, pode falar. Que culpa eu tenho se o meu preparo físico é de atleta? Aham. Eu caminho, subo um mirante, subo uma montanha e não me faltar. Aham. Eu me falto. Tranquilo. Ó. Vou tirar essa máscara. Nós não subimos nem... nem 10 metros e já tá com falta de ar já. Eu gostava mais quando eu podia estacionar o carro lá em cima. Nunca pôde. Até o Zobotânico. Até o Zobotânico. Ah, é. Até o Zobotânico. Por isso que a gente nunca viu essa parte aqui, porque a gente sempre passou de carro. Aqui é o Morro de Boa Vista. E olha só o que é a umidade em Joinville. Aqui já foi... Olha que lindas essas árvores. Olha só que lindo, quantas árvores aqui. Aqui já foi... Espera. Aqui já foi... Aqui já foi o quê? Eu já ouvi falar, não tenho certeza, que Joinville é considerada uma das cidades mais chuvosas do mundo. É. Mais do que Londres. E tanto que chove. Hoje já choveu, ontem choveu. Chove todo dia. Aqui é bom que é aquele calor de 39, 40 graus e úmido. Abafado, úmido. Aí o gordo sofre. Aí fica pingando, senhor. O gordo sofre. Meu Deus, nós estamos mal, hein? Também a gente andou aqui um quilômetro e meio pra cima? Não deu nem 100 metros. Ah, Deus. Ó, estamos chegando no Zobotânico. Não sei se tem mais um, vamos ver se tem. Tem uns buracos. Ó, aqui era... Ah, ali no meio tem uns macaquinhos. Pelo jeito ainda tem, mas tá meio abandonado. Tem alguém que quer desistir, ele queria vir. Eu falei, não vamos. Agora, já que chegamos até aqui, vamos entrar. Mas aqui esse chinelo é muito bom também. Ah, é o chinelo, né? Aham. Ó, essa aqui é a plaquinha das histórias. No ano 60, pelo jeito, foi aberto o Zobotânico. Aqui, quando a gente já era novo, a gente vinha com a escola, daí aqui fazia o lanchinho, brincava nos parquinhos. Joinville não tem muita estrutura de parque. Mas tá bonito até. Ah. Até que tá. Ó. Tá antigo já, né? Sim. Esse prédio aqui, eu não lembro. Esse prédio tá interditado. É. E a entrada aqui do parque é uma entrada gratuita. Então, se por acaso alguém um dia assistir esse vídeo que quiser vir aqui, não paga nada. É um lugar que dá pra viver. Caminha... É bom. Será que dá pra ver com bicho aqui? Com pares? Joinville já não tem... Já não tem poluição. É uma cidade bem limpa. E aqui... Bem verde, né? Tem bastante verde na cidade. É bom pra dar uma respirada. Ó. E aqui começam os viveiros. Aqui tá o laguinho. Eu lembro que tinha bastante pássaro aqui. Pássaro, jacarés e os macaquinhos. Por causa da ariranha. Por causa da ariranha. Furão. Furão? Uhum. Mustela frutórios furos. Será que tá aí? Esse é o... Deve tá escondidinho. Leather Bison. Cachorro do Mato. Cachorro do Mato. Sei lá. Sei lá. Nostálgico pra gente, mas não sou muito fã de zoológica, coisa assim. Eu sei que tem muito resgate, proteção e tudo. Mas aqui a maioria é um bicho que tá machucado, que não dá mais pra soltar. né? Mas eu tenho pena. Ó. E aqui é a casinha das araras. Olha que lindas. Ó o papagaio. Nós. Ó. Tem o papagaio ali. Já voltamos na arara. Vamos primeiro ver esse jovem aqui na cerca. Oi. Meu Deus do céu. Oi. Oi. Loro. 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 O que será que ele tá inventando aí na cerca? O que será que ele tá inventando aí na cerca? É, olha. Ah, esse aqui é uma Maitaca. E esse aqui é o papagaio verdadeiro, ó. Que é maior. O verdadeiro aqui é ele. Margaló. Que lindos. Oi. Loro. 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 Olha só. Essas aqui estão faladoras. Tem cinco, ó. Tem quatro azuis e uma vermelha. Que lindas, né? Mas olha o tamanhinho que elas estão nesse viveiro só aqui. Vivendo em cinco. Estão comendo banana, pelo jeito. Continua. O Dani tá falando e elas estão respondendo. Uma vez a gente tava no Beto Carreiro e lá tem elefante, aí os dois elefantes estavam bem longe, assim, escondidos. E aí o Dani começou a imitar. De repente o elefante escutou, abriu a orelha assim, veio correndo lá de trás e eu pensei, meu Deus. Era o elefante. Era o elefante. Era o elefante escutou e veio atrás dele. Olha, aqui tá cheio de pato, marreco, ganso. Lá tem os macaquinhos. Olha aí. Tem a macaquinha. Sai fora que ele sobra. Ai meu Deus do céu, estão vindo atrás de mim. A gente tá agora aqui numa, no recinto do jacaré de Papa Amarelo e tem um ali. E aqui em Joinville tem bastante rio e coisa que corta a cidade. Ah, tem mais uma água lá. Olha lá. Ele tem um rio Cachoeira aqui em Joinville, que ele é bem grande. E lá tem bastante jacaré no meio da cidade. E tem o Fritz, que é o jacaré. E tem o Fritz, que é o chacaré alemão aqui de Joinville. E a população batizou ele de fritz mesmo. Ele é bem grande, bem gordo assim. E às vezes a gente consegue ver ele por aí. Tem capivara também. Lá em Floripa também tinha. Perto do shopping lá do Guatemi tinha bastante jacaré, né? E aí... Aqui em Joinville também. A gente vai no cinema hoje e olha só o que que vai lançar agora em abril. Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Legal, né? Não sabia que ia lançar. E a gente vai assistir Batman com o Robert Pattinson. Tá com uma pegada mais sombria, né? Tipo, será que vai ser... Batman. Será que vai ser tipo... O Coringa assim? Não, né? Acho que não, né? Não tanto. Olha, esse aqui é o... O queridinho do momento, né? Tom Holland. É o Miranha. O Miranha. O Miranha. O Miranha. Pedi um matcha gelado. Primeira vez que eu vou tomar. Nunca tomei, nunca experimentei. É leite sem lactose, matcha e acho que tem um pouquinho de menta. Vamos ver o veredicto. Vamos ver o veredicto. Surpreendeu. Tem gosto de chamate, de... Tem gosto de chimarrão. Sério? Uhum. Pô, o Miranha apareceu lá na frente da Vidé, com a carinha de triste também. É de... Ele tem... Vai um pouquinho de menta nele. Achei bem gostoso. Tô aqui na frente da sala, esperando o Dani. Nossa, as bebidas estão aqui estacionadas. Ele foi no banheiro. Você tem saudade dela? Claro. Eu acho que ele tá estrenando um pouco, mas ele precisa. E ele tá vindo tarde, porque normalmente ele vem mais cedo, mas a gente não vem mais cedo. E ele vem primeiro, será, e chama os outros? Não. É... Os outros não tão vindo mais, não sei o que fosse. Aqui teve os filhotes. Aham. Vocês estão com filhotes? Eles vêm aqui na porta. Ó. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.